Andorra é um país bem pequenininho que fica na fronteira entre a Espanha e a França. E o 3 em 3 hoje vai te mostrar 3 motivos para você perder uns dias aqui. Bom, o primeiro motivo é que o país é muito charmoso, muito bonito. Por exemplo, a capital, que se chama Andorra la Veia, ou Andorra a Velha, fica bem no vale, entre duas montanhas. Ou seja, de qualquer ponto da cidade você consegue ver isso aqui. O segundo motivo para vocês virem aqui para Andorra é para dar uma relaxada. Se você estiver naquela Eurotrip frenética, onde você a cada 2 dias está conhecendo uma cidade, aqui pelo menos você consegue relaxar um pouquinho. É uma cidade muito calma, aliás é um país muito calmo. E tá vendo aquilo ali? É um spa chamado Caldeia. Vamos dar uma olhada lá. Esse é um dos spas mais bem conceituados da Europa. E relativamente barato, para os padrões europeus. Por 30 euros você consegue passar o dia inteiro aqui, na piscina. E ainda consegue contratar outros serviços como massagem, tratamento de pele, essas coisas. Nada mal. O terceiro motivo seria compras. Eles têm aqui uma carga reduzida de impostos, o que deixa alguns produtos bem mais baratos do que em outros países da Europa. Por exemplo, se você comparar o preço de eletrônicos, roupas, cigarro, bebida aqui, comparando com a Espanha e a França, tem muita gente que vende lá, desse país, só para comprar aqui. Aí você me pergunta, os preços são realmente bons? Bom, os padrões europeus eles são. Mas você tem que lembrar que é tudo cobrado em euro ainda. E uma dica para você conferir as montanhas aqui de Andorra, é pegar essa roda gigante que fica bem no meio da cidade. Você consegue ver a cidade inteira, traga um pouquinho. E aí E aí E aí E aí